Olá meninas! E meninos também! Hoje eu tô aqui com meu irmãozinho Cami, engraçadinho E eu estou com a minha irmãzinha Anny E galerinha, hoje vocês vão assistir Mais um episódio super legal Da série Irmãos Detetives em Ação Já deixa aí embaixo Pra gente o seu like Muitos likes e se inscreva aí embaixo No canal e também Siga a gente no Instagram Anny e eu oficial É isso aí galerinha Assista! Vem com a gente! Eu sou a Anny Caio é meu irmão Somos Detetives em Ação Se algum mistério está no ar Nos chamar para desventar E dar a solução Somos Detetives em Ação Com a minha lupa Eu vejo até uma buga Com o meu faro Desvendo qualquer caso Somos os irmãos Somos os irmãos Anny Caio Detetives em Ação Caramba, meu filho queria tanto esse álbum da Copa Que bom que eu consegui Era o último Ah, ele vai ficar muito feliz Quando eu chegar lá com esse álbum pra ele Comprei até algumas figurinhas Caramba, o Juninho vai ficar muito feliz Quando eu chegar com esse álbum pra ele Que bom que eu consegui Oi Oi Você não é o Lindolfo? Sou Você estudou comigo no Jardim de Infância Não lembra de mim, não? Cremilda? Cremilda, eu mesma Cremilda, quanto tempo! Quanto tempo, quantos anos, Lindolfo Que saudades! Caramba, quanto tempo a gente não se via, hein? Caramba, e você não mudou nada Com a mesma cara E aí, como tá a vida? Tudo bem, eu administro esse parque Sou administradora aqui desse parque Ah, você é administradora desse parque? Sou Mas que bom te encontrar aqui, Lindolfo Eu amei saber das suas histórias De como tá a sua vida Olha, foi muito bom te encontrar mesmo E a gente conseguir bater esse papo, né? Quantos anos, né? Ah, é uma pena que não tem como rever, né? E essas histórias todas Claro que tem Claro que tem Meu escritório fica logo ali, olha Administração do parque Vamos lá, porque eu tenho no meu laptop Várias fotos Ah, é? Tenho da nossa época de infância Do Jardim de Infância Mas que legal, eu não tenho nenhuma E eu tenho todas Eu tenho todas Aquelas fotos daquelas festas de escola Daquelas dancinhas de escola Eu tenho tudo Que você escorregou, não foi? Na hora da dança Lembra, que eu escorreguei na hora da dança no palco Todo mundo morreu de rir Mas eu lembro Eu fui tentar te ajudar a cair também Foi uma confusão Eu tenho foto desse dia Então vamos lá, vamos lá Deixa eu só pegar o álbum do meu filho aqui Que ele tá sonhando com esse álbum, sabe? Tá muito difícil encontrar Ah, sim? E eu consegui comprar ali agora O álbum da Copa do Mundo? Isso, isso Eu não posso te deixar aqui Ah, legal Eu tenho que levar pra ele Porque ele tá sonhando com isso Não, vamos lá então Vamos lá pra gente poder ver as fotos O quê? O álbum sumiu O álbum tava aqui? Você colocou aqui? Tava, eu deixei aqui Junto com as figurinhas Eu não tinha reparado O álbum sumiu Enquanto a gente conversava É, eu botei o álbum do meu lado E levantei pra falar com você O álbum sumiu Meu Deus, e como nós não vimos nada? A gente conversou tanto Conversou tanto Que a gente nem percebeu nada Meu Deus, mas como pode o álbum ter sumido Aqui do seu lado Do nosso lado? E agora, Cremilda? Meu filho tá esperando o álbum Eu já até liguei lá pra casa Assim que eu comprei Pra dizer que eu comprei O que eu vou fazer? Meu Deus, mas não é possível Sumiu, não tá em lugar nenhum Gente, nós não percebemos E agora? O que eu vou fazer? Eu não posso chegar em casa Sem esse álbum Peraí Eu tenho uma solução Já sei o que a gente pode fazer O quê? Eles estão ali, ó Ali brincando Na grama Eles são Aqueles dois ali Aquela menina e aquele menino São os irmãos detetives em ação Eles resolvem Desvendam qualquer mistério Inclusive aqui no parque Eles vendam vários casos por aqui Foram eles que desvendaram O caso do palhaço Que passou na televisão Exatamente Do ladrão do museu Isso, eles que ajudaram A prender aquele ladrão Aquele palhaço Que era o palhaço misterioso Aqui do parque E eles estão ali, ó Peraí, deixa eu acenar pra eles Irmã O quê? Eu acho que a administradora Do parque tá chamando a gente Ela tá assim pra cá Olhando pra cá Eu acho que ela tá chamando a gente Será que é mais um mistério Pra gente resolver? Será? Eu acho que sim Vamos lá ver o que tá acontecendo Pega o seu brinquedinho Vamos lá Vamos, irmã Rápido Olha lá O menino olhou Deixa eu acenar pra eles Peraí Melhor Eu vou ao encontro dele Eles vão te ajudar A desvendar esse caso Eles são ótimos Tá, eu não vou sair daqui Porque de repente pode aparecer Sei lá, né De repente alguém vem Não, fica aí que eu vou encontrar Ele tá vindo já Eles tão vindo Eu vou lá falar com eles Peraí Tomara que eles consigam encontrar Fala com eles Por favor Que a Emilda é muito importante Pro meu filho Fica tranquilo Eu sei como criança é Tá bom, obrigada Fica tranquilo Peraí Oi, irmãos detetives Tudo bem, Anny Tudo bem, Caio Tudo bem Que bom que vocês estão aqui Eu preciso da ajuda de vocês Vocês estão vendo aquele homem Que tá ali, ó Eu tô Então, ele é meu amigo Se ele chegar em casa Se ele chegar em casa sem esse álbum O filho dele vai ficar decepcionado Vocês podem encontrá-lo Mas é claro Vamos lá, irmã Vamos lá, irmã Lupa Cadê? Batom Batom? Mas não tá na hora de se maquiar, irmã É verdade Lupa É isso aí, irmã Deixa eu guardar o meu livro aqui Vamos desvendar esse mistério do álbum desaparecido Isso é um trabalho para os irmãos Irmãos detetives em ação Vamos lá, irmã Rápido Para tudo Você aí que tá assistindo Você já imagina quem foi que pegou o álbum da Copa do Mundo? Deixa aí nos comentários E assista o vídeo até o final Para ver se você é um bom ou uma boa detetive Vamos, irmã Irmã Olha só, irmã Isso aqui É uma figurinha Mas tá toda amassada É Meu Deus Mas Cadê o jogador? É Deve ter, não sei, descolado daqui A figurinha do jogador Só tá o papelzinho que fica atrás E tá amassado Será que é aquilo? Não Isso aí é um outro papel Ah não, não é não Isso é muito estranho, irmã Muito estranho Então vamos continuar indo pra lá Vamos lá Vamos, vamos Pega sua maleta, irmã Ó, eu já ia deixando Já ia esquecendo, vamos Irmão O que foi, irmã Irmão detetive caiu Olha o que eu achei Ó, isso é Um papel de figurinha amassado É um pacotinho de figurinha É verdade Amassado e rasgado Isso é muito estranho, irmã Aí tem coisa Mas essa pista que você encontrou É muito importante Você é uma ótima detetive Bate aqui Vamos pra lá Vamos pra lá agora Procurar mais nesse caminho Vamos Irmã Eu tô sentindo um cheiro esquisito De algum animal Ué O que que é aquilo É um rato Eu acho que é uma girafa Não, irmã Que girafa Girafa tem um pescoção É um elefante Pera É um cachorro É verdade, irmã É um cachorro Eu acho que eu já descobri Alguma coisa Calma aí, irmã Todas as pistas Estão apontando pra lá Então Será que ele que pegou O livro? O álbum? Irmã Vamos pra lá Irmã Eu acho que a gente já desvendou Esse mistério Vamos Será? Eu acho que sim Achei Meu Deus, irmã Você achou Ué Isso aqui tá tudo Babado Meu Deus Então foi aquele cachorro mesmo, irmã Enquanto eles estavam conversando Ele foi lá Pegou o álbum E trouxe aqui pra brincar Ai meu Deus Esse cachorro é muito engraçado Eu acho que ele gosta de futebol Será que a dona não brigou? É, a dona dele não deve ter visto É Mas pelo menos Se ela tivesse visto Ela teria entregado É O álbum tá inteiro Pelo menos, né? Olha lá E deixa eu ver as figurinhas Eu acho que ele Só mastigou aquela Que a gente encontrou Deixa eu ver É, foi só aquela mesmo O resto tá tudo aqui Olha Eu vi aqui De todos esses jogadores É, que legal Irmã Vamos entregar logo isso Pra administradora Porque aquele moço Vai ficar muito feliz E o filho dele mais ainda Vamos lá, irmã Mais um mistério resolvido Ai, que bom, irmã Eu tô muito feliz Vamos lá Irmãos detetives Administradora Vocês conseguiram encontrar o álbum? Conseguimos Ai, meu Deus Que legal O meu amigo vai ficar muito feliz E o filho dele mais ainda Muito obrigada Muito obrigada, irmãos detetives Muito obrigada Vocês são demais De nada De nada Ah, administradora Você sabe quem foi Que pegou esse álbum? Já ia perguntar isso Quem? Quem pegou? Tava curiosa pra saber Um cachorro Ai, não acredito Um cachorro? Um cachorro Enquanto vocês estavam conversando Ele deve ter ido lá Pegou o álbum E foi brincar com ele Eu acho que esse cachorro gosta de futebol Mas que cachorrinho espertinho É verdade Ele deve gostar de futebol Deve gostar Olha, fala pra ele Que ele só mastigou uma figurinha Mas o resto tá tudo perfeito Ai, que bom Ele vai ficar muito feliz Vou entregar pra ele agora E depois passem lá na administração Pra pegar o seu brinquedinho Tá bom? Tchau Muito obrigada, irmãos detetives Vocês são demais Muito obrigada De nada Tchau, tchau É isso aí, irmã Mais um mistério resolvido Nós somos os irmãos Irmãos detetives É ação Vamos lá, irmã Um like Eu quero ver E clica aí Pra se inscrever Não pega de like, gente Tchau